Olá, eu sou Daniel Azevedo, professor efetivo da Universidade Estadual de Ceará e esta é a nossa primeira aula do curso de preparação para mestrados na área da educação. Eu sempre me preocupei em dar um retorno à sociedade daquilo que ela tem investido em mim desde a época da minha formação inicial na educação básica até o tempo do ensino superior. Com este deck surgiu a meta de preparar e colocar no YouTube aulas para te preparar para o mestrado na área da educação, principalmente a prova escrita. A minha ideia é que seja um auxiliar no seu estudo, você continua lendo os livros, os artigos. Contudo, como existe uma carência de preparação presencial para mestrados na área da educação, você vai ter condição de vir aqui no horário que você puder, seja manhã, tarde ou noite ou até de madrugada e assistir as aulas. As aulas eu vou estar sempre fazendo que no máximo passem de pouco mais de 10 minutos ou até menos. Você vai ter condições de revisar os principais tópicos presentes nos principais editais de mestrados na área da educação. Se preparar para aquela prova escrita e ter boas condições de galgar o seu êxito nessa meta que é entrar para o mestrado na área da educação. Portanto, eu vou ficar muito feliz e daqui a algum tempo, várias das pessoas que vão estar acompanhando esses vídeos vão estar me escrevendo nos comentários do canal e dizendo Daniel, eu consegui a aprovação, eu consegui entrar no mestrado. Eu consegui a meta da minha vida, que é seguir na pós-graduação e depois no doutorado e no concurso público e assim por diante. Agora, me estendendo um pouco mais na minha prestação, eu sou professor efetivo da Universidade de Tadol de Ceará, tenho larga experiência na educação básica, fui professor da educação básica por 12 anos, desde o ensino fundamental ao médio, ao cursinho e algumas experiências no ensino superior até ingressar finalmente no quadro efetivo da Universidade Pública, atualmente na Universidade Estadual de Ceará. No ensino superior, já administrei disciplinas como prática de ensino, didática, estrutura e funcionamento do ensino fundamental e médio, sem falar no estágio supervisionado que é fundamental para a formação de todas as licenciaturas. Tenho dois livros publicados na área do ensino, um sobre dinâmicas e outro sobre tecnologias digitais, mas independente da minha formação e experiência, vejo como alguém que está aqui para te ajudar. Eu quero e sonho, como eu falei, que você tenha êxito na aprovação do mestrado. De repente, você nem vai fazer o mestrado, mas vai fazer um concurso público que precisa da parte didática para uma prova escrita. Aqui vai te preparar também. E o interessante é que você vai poder revisitar essas aulas quantas vezes você quiser. Todo dia você pode assistir uma aula, assistir hoje, aí quer revisar amanhã, assiste de novo, ou quer assistir duas vezes no dia? Pode ser também. E para que você não perca uma aula, se inscreva também no nosso canal Conversando Sobre Ciência, onde você vai encontrar as aulas preparatórias para o mestrado de educação. Vai ter também vídeos de curiosidades científicas e vídeos também para quem vai tentar o vestibular. Eu reservo esse espaço como um local que eu vou dar aula de um modo geral, para o público leigo como um todo, para pessoas que vão prestar o vestibular e para quem está na área da pós-graduação. Então, sem mais demora, vamos agora para a nossa primeira aula, intitulada História da Educação no Brasil. O primeiro período que a nossa educação viveu, nós chamamos de período colonial, que vai de 1549 a 1808. Comece em 1549 porque neste ano começou a forte atuação da Companhia de Jesus, Companhia esta que tinha como missão propagar a fé cristã. E aí os jesuítas vieram para o Brasil com a missão de trazer esses preceitos. Trazendo esses preceitos, trouxeram também os primeiros ideais de ensino e escola. E é claro que o movimento desse pioneiro no nosso território, ele tinha que ter alguém que encabeçava. Quem foi essa pessoa? Foi o padre Emanuel da Nóbrega. Mas vamos ter em mente que os estudos iniciais foram dirigidos aos indígenas, ao contrário do que muitos podem pensar, mas aos indígenas, porque a ideia era propagar a fé cristã. E mesmo que fosse mais um trabalho de doutrinação, ainda assim houve um documento chamado Ratio Studiorum, cuja meta era trazer os preceitos básicos pedagógicos que os jesuítas deviam utilizar em todo o território. Ou seja, era a ideia de normatizar o que um jesuíta fazia, o outro também tinha que fazer para dar sua aula sobre a fé cristã. Contudo, ainda no período colonial, no ano de 1759, os jesuítas foram expulsos do território brasileiro. Jesuítas perdiam força e o rei ganhava mais força, a monarquia ganhava mais força. Tanto é, qual foi o reflexo disso para as aulas? As aulas passaram a seguir os preceitos das cartas régeas, das cartas do rei. Antes tínhamos o Ratio Studiorum que guiava os jesuítas, agora passávamos a ter a influência das cartas régeas. As cartas régeas traziam os conteúdos que deveriam ser ensinados. Ainda no período colonial, foi instituído o Estado laico e o ensino público. Talvez você esteja pensando que tudo era muito democrático, já que até os indígenas recebiam uma educação. Não era bem assim. Negros e mulheres também não tinham acesso à educação. Já os homens brancos ou estudavam nas escolas religiosas ou iam estudar na Europa. Apoio 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 Se inscreva. Se inscreva.